E tem duas novidades na lei que está arrancando um pouquinho o cabelo do pessoal. Você tem direito à portabilidade, isso é, você vai fazer um, você tem seu dado guardado numa determinada empresa, por exemplo, um varejo qualquer, a empresa A, você quer fazer uma compra na empresa B, mas você não quer se cadastrar. Você pode pedir para a empresa A portar todas as informações que ela tem sobre você para a empresa B, sem questionamento, e no formato que a empresa B possua. E por último, você tem direito à exclusão, isso é, ao esquecimento. Você pode pedir para a empresa para apagar os seus dados. E a maioria, eu diria 99% das empresas, as bases de dados não estão preparadas para esse tipo de operação. Tanto a portabilidade como a exclusão.